Bom dia Amazonas, bom dia Manaus, fala meu povo, olha só, este último final de semana ficou marcado por vários acontecimentos aqui na cidade, você vai ficar sabendo a partir de agora tudo o que aconteceu, as informações como elas tem que aparecer, porque a verdade é a forma como nós trabalhamos aqui no programa Namira e nós vamos abrir com essa informação. 15 detentos foram assassinados durante um montinho no complexo penitenciário Aniso Jobim. Segundo o secretário de segurança pública, eles utilizaram estoques produzidos com escovas de dentes como armas. Outros detentos morreram por asfixia, todos respondiam pelo crime de tráfico de drogas familiares fizeram uma manifestação em frente ao presídio e bloquearam a BR-174 nesse domingo. A Gabriela Moreno tem as informações. Depois da notícia da rebelião, a movimentação da polícia foi intensa. Aí não teve jeito, desespero de quem esperava do lado de fora. Eu ia entregar minhas coisas para ele lá e quando eu vi estava todo mundo voltando, correndo lá de dentro e eles pedindo para a gente sair, para a gente não entrar e já estava todo mundo voltando. Mulheres desesperadas pediam a presença dos representantes dos direitos humanos. O motim foi por volta de meio dia durante a visita de familiares. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, os homicídios entre os presos do regime fechado começaram com uma possível briga de facções criminosas em dois pavilhões. O reforço policial também foi feito pelo alto para evitar uma possível fuga. No helicóptero estavam atiradores da polícia e isso não agradou nada aos familiares. Segundo essa mulher que não quis mostrar o rosto, os policiais do helicóptero atiraram contra os detentos no prédio, no momento em que eles estavam dentro do presídio durante a visita. Rajada! Rajada! Logo, as notícias de que pelo menos 10 detentos haviam sido mortos dentro do presídio. Sem notícias, os manifestantes fecharam os dois lados da rodovia e atearam fogo em objetos e galhos de árvores em protesto. Nenhum carro passava. Até as viaturas da polícia tiveram dificuldades para passar. As mulheres esmurravam as viaturas e jogavam objetos contra os policiais. Foi preciso chamar o batalhão de choque e o canil. Depois de conversas, as vias foram liberadas quase uma hora depois. Aos poucos, o trânsito fluiu. Durante o dia, este vídeo que mostra detentos fugindo de celas para não serem mortos viralizou na internet. Mas a CEAP informou que essas imagens são de 2017, ano em que nesse mesmo presídio houve um massacre, em que 56 detentos foram mortos também durante briga de facções criminosas dentro do presídio Anis Jobim. Já neste caso, a CEAP divulgou um número de pelo menos 15 mortes durante uma coletiva na noite deste domingo. Essas mortes, algumas delas ocorreram através de asfixia e outras mortes aconteceram por perfurações oriundas pelo uso de estoque, nesse caso, feito com escova de dente. O secretário ainda informou que os policiais em helicópteros não atiraram contra os detentos. Eram tiros de contenção. Na ocasião, não haviam reféns. Nem os policiais e nem os familiares ficaram feridos. A polícia vai investigar o crime e analisar pelas câmeras de vigilância. Enquanto isso, medidas de segurança vão ser tomadas e as visitas estão suspensas. O fato é esse que está sendo muito repercutido aqui, nesta segunda-feira, em toda Manaus, em todos os veículos de comunicação, 15 detentos acabaram morrendo nesse confronto. Agora eu não entendo. Por que que vão tapar a via? Por que que vão fechar? Que manifestação é essa? Por que ainda não passaram dados? Claro, tem que ser investigado, tem que iniciar o trabalho. Agora o pessoal impedindo a polícia de entrar no presídio? Não, gente. Tem que ir lá, fazer o trabalho, realmente saber o que aconteceu, para depois passar as informações. Como é que vai saber quem morreu se não estão deixando entrar para fazer o trabalho? É complicado, porque o coronel Vinícius está fazendo um belíssimo trabalho, sim. Está tomando conta dessa situação do sistema prisional de Manaus, que não é fácil. Não é fácil. Haja vista que há muitas pessoas ali que são de facções criminosas, que entram em conflito diariamente. Gente, não foi ali, foi um motim. Nós não podemos dizer que isso tudo foi algo planejado. Os camaradas ali tinham conflitos, começou de uma briga e aí repercutiu dessa forma. Aconteceu dessa forma. Agora, gente, é necessário fazer realmente o trabalho. Não pode ter visita mesmo. Agora, eu fico aqui impressionado com a fala do coronel. Fico aqui para você perceber a força que tem a criminalidade e as facções criminosas aqui em Manaus. É uma regra no mundo do crime que não haja esse tipo de situação dentro de horário de visita. Mas, minha gente, onde está o poder da polícia? Temos que recuperar o poder da polícia para que isso não possa acontecer. As regras têm que ser dadas pela polícia. É como se o coronel tivesse dito que o controle está nas mãos dos bandidos. É uma coisa que não pode acontecer. É uma coisa que não pode acontecer. Está na hora da segurança pública do Amazonas começar a tomar o poder de volta. Para que isso não se repita. Meus amigos, em menos de dois anos, 72 mortes dentro de presídio. 72 mortes dentro de presídio em menos de dois anos, velho. Para você que está em casa. E outra situação. E outra situação. 15 mortes, 15 famílias. Todo o dinheiro das mortes vai ser retirado do poder público. Eu pago o meu imposto. Você paga o seu imposto. E os camaradas ainda vão receber, depois de mortos, um salário mínimo para cada família. Agora me diz você, camarada coopera com a sociedade? Camarada coopera para ter esse dinheiro, para ter esse retorno? A gente sabe que não. A gente sabe que a família sofre. Nós lamentamos a dor da família. Mas não vem dizer que seu filho era de bem, que seu marido era de bem, porque você estava no presídio e fez coisa errada. A maioria dos presídios que foram mortos eram envolvidos com o tráfico de drogas. E outra situação. Tinham várias passagens pela polícia. Tinham várias passagens pela polícia. Não era uma passagem. Não era só um crime. São vários crimes que haviam cometido. Que haviam cometido. O mais novo, 21 anos de idade. O Igor. 21 anos de idade. Então para você ter aí na sua mente, para você começar a analisar, para você começar a analisar, os camaradas novos, futuro. Tudo para fazer aquilo que é certo. Todas as oportunidades do mundo aberta. Hoje em dia, a prefeitura oferece bolsa para a faculdade. O governo oferece bolsa para a faculdade. Tudo aí para você ter um futuro. Ser um homem de um grande potencial. E entra para o mundo das drogas. É o primeiro recado que eu deixo para você que está aí em casa. Você é jovem. Você é adulto. Você é pai de família. Está em uma crise dentro de casa. Está querendo dinheiro rápido. Dinheiro rápido ninguém consegue. Dinheiro rápido ninguém consegue. É melhor você plantar hoje para colher amanhã do que entrar para o mundo do crime e acabar como esses camaradas aí. E acabar como esses camaradas. Entendeu? E olha que foi uma coisa... Minha gente. Cabo de escova de dente foi um dos materiais utilizados para cometer esse assassinato aí em massa. Vamos ao vivo agora com a Meia Chapiama. Ainda não? Ainda não, minha diretora. Então, olha lá. A Meia Chapiama está reconectando para entrar num link ao vivo com a gente. Ela está lá na porta do IML, onde nesse momento as famílias estão lá para fazer o reconhecimento do corpo e esperar a liberação. É, gente? Massacre, gente. Massacre. Não foi nem quase dois anos direito do último massacre que aconteceu no mesmo presídio, no Copage. Onde foi 56 pessoas ali, 56 pessoas foram mortas também em um grande massacre, minha gente. Mas olha só, o que a gente pede é que a família, a gente sabe a dor da família, mas coopere, coopere, coopere. Estou ouvindo, minha diretora. Me diga aí. Sim, 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 sim. Olha só, gente. Muita coisa a partir de hoje vai começar a acontecer. Muita coisa vai começar a acontecer. E eu peço para você, pai, para você, mãe, para você, principalmente filho, que você tome cuidado por onde você está passando, por onde você está andando, com quem você está andando, porque vale ressaltar que 60 presidiários conseguiram fugir no último massacre no Copage. E ainda estão por aí. Ainda não foram todos capturados. Entendeu? Em janeiro? Ah, em janeiro de 2017. Olha só, minha diretora aqui me lembrando. Então, olha só, tome cuidado. Tome cuidado. Sabe com quem você anda, por onde você anda, para que você não seja vítima dessa criminalidade que está cada vez mais crescendo aqui em Manaus. Está havendo um toque de recolher lá no conjunto Viver Melhor, o que é aí, reflexo do que está acontecendo aí. Reflexo desse poder que a criminalidade está ganhando aqui em Manaus. Facções criminosas que cada vez mais estão crescendo e conseguindo conquistar jovens para entrar como soldado do tráfico, para entrar como soldado de facções aí, para começar a bagunçar a cidade. O que eles querem aí é bagunçar a cidade. É bagunçar a cidade. Aí, quando o coronel dá uma declaração como essa, fortalecendo cada uma dessas facções, aí eles crescem. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que a polícia vai começar a trabalhar. O secretário Luiz Marbonates, que veio aqui com exclusividade em uma entrevista com o programa Namira, falou que vai intensificar as operações. E outra declaração dele foi naquela situação em que uma viatura foi recebida a balas e ele disse que não ia ficar por isso. Não ia ficar por isso. Então a gente espera que a Secretaria de Segurança Pública possa se manifestar contra essa situação, para que possa realmente mostrar os trabalhos que virão para que isso não continue. Para que isso não continue. Infelizmente, foi algo que aconteceu de última hora. O trabalho do coronel Vinícius estava sendo muito bem trabalhado, estava sendo muito bem executado. E está. Está. Isso aí foi uma fatalidade que aconteceu. Planejamento de criminoso para criminoso. Enquanto eles estiverem se matando, tranquilo, legal, enquanto estiver morrendo de gente inocente. O problema é que eles se matam e reflete aqui fora. É esse que é o problema. Ninguém tem nada a ver com isso e acaba sofrendo com isso. É esse que é o problema, gente. Toda uma sociedade acaba sofrendo. Eu e você acabamos sofrendo com isso. Aí mata um marginal desse. Nós ainda pagamos por ele. Eu e você. Nosso imposto vai para o camarada. Mesmo depois de morro. E contadorinho da prisão também está lá. Nós estamos pagando para isso. O que eu não acho certo. Pega esse bando aí de safado, bando de malandro, coloca para trabalhar. Não paga mais empresa para revitalizar o presídio. Manda esses camaradas pintar. Manda esses camaradas reformar. Pelo amor de Deus. É muito fácil o camarada ser preso e continuar lá dormindo, comendo, vivendo do bom e do melhor. E não pagam pelo que eles fizeram. Na manhã deste último domingo, um homem não identificado foi encontrado morto dentro de uma casa localizada entre o bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. A vítima possuía diversos facados pelo corpo e começou a ser esfaqueada em cima da própria cama. Quem conta esses detalhes aí é a mãe de multidões, Mei Chapiama, na tela do Namira. Pois é, o corpo desse homem foi encontrado por volta de 4 horas da tarde deste domingo, dentro da própria casa, na rua Sucupira, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. A vítima apresentava várias perfurações de faca e estava jogado no chão ao lado da cama. Pela quantidade de sangue que havia no local, a polícia acredita que a vítima estava dormindo quando foi atacada. Ainda não se sabe a motivação e nem a autoria do crime, já que nem os familiares e nem os vizinhos quiseram comentar sobre o caso. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames. Os policiais da 18ª SICOM estiveram no local para realizar todos os procedimentos. A Delegacia de Homicídios já está investigando o caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Mei Chapiama. Olha só para você que está aí em casa. Obrigado pela audiência, primeiramente. Obrigado por começar a semana aqui, né? Batendo ponto aqui com o programa Namira. Nosso telefone já está liberado. 3307-3950-3307-3951-3307-3952. Quero saber sua opinião sobre esses dois casos que nós já comentamos aqui. O primeiro sobre a... Não é chacina... Chega a ser chacina, minha diretora? Chega? Chega a ser chacina? Ou não? Entre o confronto que aconteceu, né, no sistema prisional daqui de Manaus, lá no Compas, onde 15 pessoas foram mortas ali, todos envolvidos com o tráfico de drogas, sem exceção. A maioria é com idade entre 20 a 28 anos. Para você ver como é que está complicada a situação da nossa juventude, dos camaradas que estão querendo começar a vida. E olha só, outra situação foi essa do camarada que foi morto em cima da cama. Gente, sorte sua que você está vendo embaçada, mas antes de entrar no ar, eu vejo essa foto do jeito que ela está. E é uma imagem muito forte. O camarada foi esfaqueado em cima da cama, sangue para tudo quanto é lado, para você ver como, como a gente já comentou ainda agora, né, eu e minha diretora aqui, como reflete aquilo que acontece dentro dos presídios. Nós não sabemos ainda, a polícia vai começar a investigar esse caso, ninguém sabe se esse camarada é envolvido com o tráfico de drogas ou não. O que se sabe é que ele foi assassinado de uma forma brutal e não teve nem a chance de correr. O camarada estava deitado, chegaram lá e, ó, meteram a faca no camarada. Nós vamos agora ao vivo com a Meia Chapiama, que tem mais informações. Nós vamos voltar a falar, né, sobre essa situação que aconteceu ontem. Não foi sábado, não foi sexta, foi ontem, no domingo mesmo, em horário de visita, 15 pessoas foram mortas no sistema penitenciário aqui em Manaus. Alô, traz para mim a Meia Chapiama. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Na Mira. Nós continuamos aqui no Instituto Médico Legal, na Zona Norte de Manaus, acompanhando a liberação dos corpos. Alguns familiares estão aqui no aguardo, mas dos 15 detentos que foram assassinados dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, apenas um corpo foi liberado por volta de uma e meia da manhã, que foi do Pedro Paulo Lima Xavier, de 25 anos. Segundo a diretora do IML, Samia Leite, o segundo corpo será liberado agora por volta de dez e meia da manhã. Alguns familiares estão aqui, nós conversamos com eles, eles estão revoltados e reclamaram de que nem os direitos humanos e nem a CEAP está prestando apoio às famílias. Nós conversamos com a mãe do Pedro Paulo, que foi liberado por volta de uma e meia da manhã, e ela também estava bastante emocionada. Disse que teve rajada dos policiais militares, sim, questionaram isso, e em coletiva ontem foi dito que não houve rajada da polícia militar, mas os familiares estão aqui revoltados e disseram que houve, sim, a rajada dos PMs. Nós vamos continuar aguardando essa liberação dos corpos, olhando toda a movimentação, ouvindo as famílias e todas as informações nós traremos durante as nossas programações. A gente pode entrar a qualquer momento com uma nova informação, então nós vamos continuar aqui, qualquer hora a gente pode voltar trazendo as informações sobre essa liberação dos corpos. Faltam 14 ainda e segundo a diretora do IML, ela está fazendo de tudo para que esses corpos sejam liberados o quanto antes, só que há quatro detentos sem identificação, e por conta disso vai haver demora nessa liberação. Eu volto com você aí, Luiz. O IML Chapiama, olha só, o único corpo que foi liberado até o momento do Pedro Paulo de 25 anos de idade. A gente está mostrando aqui para vocês e falando sobre a questão dos camaradas serem novos. 25 anos de idade, é minha idade, é a idade que eu tenho. E olha só, o camarada podia ter tudo. Poderia ter estudado, poderia estar trabalhando, poderia estar fazendo, poderia estar vivo se não tivesse entrado para este mundo do tráfico de drogas. Claro que a mãe fica emocionada, claro que a mãe vai chorar, claro que a mãe vai se manifestar quanto a essa situação. Não queria mesmo que seu filho estivesse preso, não queria que ele morresse. Mas, já falei aqui no programa, já falei no ar, que a gente não comemora a morte de bandido, não. A gente quer uma situação. Nós ficamos insatisfeitos com a situação, ficamos satisfeitos pela situação do camarada estar cometendo crimes em Manaus, mas a gente não torce aqui, não comemora a morte de bandido pela seguinte forma. Você que está em casa, se você comete alguma coisa errada, você consegue ter a segunda oportunidade. Só que o que eu não aceito é que esses camaradas não paguem pelo que eles fazem. Eu não aceito isso. Para mim, entrou no presídio, meu amigo vai trabalhar, vai pintar, vai bater uma laje, vai revitalizar o presídio, vai pagar pelo que você fez. Agora o camarada é condenado a 12 anos de prisão, em menos de 4 anos está nas ruas ou até mesmo é liberado, é por audiência de custódia? Isso eu não aceito. Para mim o camarada tem que sentir na pele o que ele causou, as dores para as famílias, que ele acabou matando alguém, acabou colocando em risco a vida de alguma pessoa, tem que pagar. E olha só, o IML divulga a lista de detentos durante a rebelião no Compag. Wanderlei Modesto esteve lá, conversou com a doutora Sâmia, e vai trazer essa matéria aqui para a gente no programa Na Mira. A rebelião começou por volta de 11 horas da manhã, justamente na hora da visita. A informação que nós temos é que essa rebelião aconteceu porque o líder de uma facção criminosa passou para outra facção. O que chama a atenção da imprensa e também do Instituto Médico Legal é que a maioria dos detentos foi morta por estocada de cabo de escova de dente. Muitas pessoas estão chegando aqui no Instituto Médico Legal para tentar liberar o corpo de parentes e amigos. A gente vai tentar conversar com a direção do Instituto Médico Legal ou com o médico legista para saber como é que está o andamento desse procedimento. Como é que está sendo esse procedimento para liberar esses 15 corpos aí? Ontem nós fizemos todo o procedimento de necrópsia, fizemos as coletas, fotografias, fizemos coletas de impressões digitais. E daí o passo agora é fazer as comparações das impressões digitais para realmente identificar os corpos. Os familiares vieram aqui, fizeram algumas entrevistas e dessas entrevistas nós conseguimos casar as informações para estimar quem poderia ser o quê, entendeu? E agora nós vamos confirmar com a papiloscopia. São os peritos criminais que vieram aqui e fizeram as coletas e agora estão trabalhando para emitir os laudos. Então, conforme eles forem emitindo os laudos, nós vamos liberar os corpos. As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Obrigado aí, Wanderlei Modesto, pela matéria. Olha só, a polícia vai trabalhar com diferentes linhas aí, né? Porque há a suposição dessa questão que o Wanderlei levantou, que é sobre a troca de um líder de uma facção criminosa para outra facção, que pode ter ocasionado aí essa confusão dentro do presídio. Há também a questão de ter sido iniciada por uma briga e há também a questão de ter sido planejada. Então, são várias frentes, né, que a polícia vai trabalhar para fazer essa investigação. Mas você aí de casa, o que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua opinião? Você é daqueles que fala que bandido tem que morrer mesmo, não interessa, quem chore, quem fica triste? Ou você é daquele que não concorda? Que tinha que ser feita aí uma operação mais intensa para investigar essa linha? Qual é a sua opinião? Daqui a pouco nós vamos tentar voltar com a Meixapema para falar com alguns familiares que estão na ML aguardando a liberação do corpo. Vale ressaltar que neste momento só um já foi liberado. Minha diretora, nós temos comerciais? Temos um agora? Então, olha só, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente volta e eu quero a sua participação aqui no programa Na Mira. Deixa eu acho que eu vou voltar para você, sabe de não? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri